No meio do gol, João Paulo, já fez três defesas importantes, Gabigol partiu, bateu! Gol! Sem chances de defesa e na comemoração me pareceu que ele tomou ali o lado onde estava a diretoria, onde está a diretoria do Santos, foi lá e deu esse grito todo. Aí vem Thiago Maia, melhor ainda dele para Mishael, rolou, Gabigol! Gol! E agora com uma assistência luxuosa de Mishael, costurou, entregou para o Mateuzinho, João Paulo soltou, Gabigol! Gol! E ela vai sobrar no pé de quem, hein? Justo no pé de quem? Do cara que não perdoa. Frente bateu, defendeu o Santos, Gabriel! Gol! Gabi, 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 Gabi Gol é o nome da emoção! De pé direito sem deixar cair, para estufar a rede do Atlético! 17... Gabi Gol, Everton Ribeiro, Isla, para o Gabriel, para o cobertura, que golaço! Toque por cobertura magistral do Camisa 9, para botar de mansinho no fundo da rede do Atlético! Gabriel Barbosa, 90... Com seu atilheiro no talento de Gabi Gol, pênalti para o Flamengo, lá vem Gabriel, lá vem Gabi Gol! Sai para a festa, Gabi Gol, ele bate bem demais, deslocando o Danilo Fernandes, Gabriel, Gabi Gol! Desvincilhar do Lindoso, pedalou, ganhou, o Michael saiu, deu para o Gabriel na canhota, bateu para o gol! 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 Gol em sete jogos contra o Inter, ele não perdoa, domina, bate seco! A bola, o Camisa 9 do Flamengo, perda e esquerda, atrasou a passada, bateu! Gol! Goleiro de um lado, bola para o outro! Aeta, pisa na bola, dá para o Bisla, Isla, dá o tapa, está na grande área, tocou para o Gabriel! Gol! Ela veio e de trivela ele toca de primeira, que dominar que nada, que ajeitar no corpo que nada! Abre os braços, quer opção para o passe, para o Gabriel, que passe, Gabriel! Gol! É o arco e a flecha Everton Ribeiro, arma ele executa! Depois de uma goleada de 4x0, sai mal Fortaleza, caiu no Gabriel! Gol! Após o apito inicial, 1x0 no placar! De coincidência, né? Uma falha individual. Ligar com o Atlético, Flamengo toma a bossa de bola, olha o Gabriel para fazer o primeiro gol! Gol! O fundo do gol! Gabriel, Gabigol, Gabigol do Flamengo! Eh! Que aí? Ah!